Eu acho que é persistência, foco e dedicação. Eu acho que esse foi o segredo e sempre continuar investindo na parte de educação e aperfeiçoamento. Uma etapa leva a outra etapa na vida. E se você focar em investir na etapa que você está vivendo agora, as oportunidades irão aparecer. Resiliência. A capacidade de manter a calma e o foco em situações de estresse e conflito. E essa foi uma parte fundamental que, na verdade, eu ainda estou desenvolvendo, mas é muito importante. Como você consegue estar focado e manter a calma quando você tem um conflito ou uma situação de estresse.